O grande diferencial da Aurora é a dedicação das pessoas que trabalham aqui. São 1.100 famílias associadas, mais de 500 colaboradores e inúmeras histórias. A questão vinícola de trabalhar com a pareira veio desde os meus avós. E eu descobri esse mundo maravilhoso, que é as parreiras, está no meio da natureza e devo tudo, tudo que a gente tem eu devo à uva. E sempre me apaixonei pelo cooperativismo, pela associação, pela união de trabalhar juntos para um bem comum. E é essa união que com muito orgulho nos torna a maior cooperativa vitivinícola do país. Esse é o Por Dentro da Aurora. Fiquem ligados em nossas redes para acompanhar a cada semana novos episódios.